Vamos lá, chegando, e tá chegando, o EGOC, Ceará e o Guilho. Vai dar para a segunda, vai dar para a segunda, vai dar para a segunda, vai dar para a terceira. Vamos lá, mas vai, boa, pessoal, vai para a segunda. Vamos lá, força. Ae, será o eletro de primeiro, Tato Mirim, Almada. Em segundo lugar, está chegando para a Maceca, Melio, Évato Jumim. Terceiro, 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 lavada, vamos lá, lavada, vamos lá, lavada. Ae, terceiro, lavada. Quarto, quarto, Jardim. Quarto, quarto, quarte, vamos lá.